Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estou trazendo mais uma fangame de FNAF E sim, meus amigos, nosso amigo Loren Studio portou mais um jogo de FNAF para Android E dessa vez é Five Nights at Chuckie's Chapter 1 Eu já trouxe fangames no canal, eu sei, eu já não sei se vocês sabem disso, provavelmente vocês sabem Mas, isso aqui é um remastered, olha isso aqui Tela cheia, mano Pra você que gosta de tela cheia, aqui ó, tela cheia Enfim, meus amigos, chega de enrolação, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito A gente vai sendo para não perder nenhum vídeo que está saindo aqui e bora começar Isso aqui é um remastered, lembrando vocês, é um remastered Feito pelo Russian Plays, que é aquele cara que fez o tijoque pra mobile, sabe? Aquele cara que fez o tijoque do Java Creation Pro Celulario, mano Yo Isso é um jogo mesmo Ehe, boy Narizinho Caraca, perto do narizinho tem até eco, mano Tô com um negócio de perspectiva ativado, então por isso que tá sem a câmera Enfim, eu sei, as noites são muito longas Não sei se é tão longa, tanto quanto Five Nights at Wario 3, que demora 3 mil Que porra foi isso O que acabou de acontecer, o bicho berrou aqui Enfim, né O bom do jogo é que ele não tem energia, né Isso aqui é o bom do jogo Acho que tem bicho já berrando aqui, hein Tô ouvindo bicho berrando Isso não é coisa boa Se tem bicho berrando é porque não tem coisa boa Impressione, a entrada do local é perto dos bichos Mais berros Dessa vez foi o gemidão do FNAF 1 Só que desacelerado e um pouco mais grosso Que isso aqui é um sistema É tipo o FNAF 3 Provavelmente o Lauren Studio vai portar os outros jogos dessa franquia aqui também Eu espero que algum dia ele possa portar o Five Nights at Polars Pra quem conhece, pra quem não conhece É praticamente o FNAF do Unso Polar Não é muita coisa não, mas o jogo é bem legal Tem um bicho aqui Já vi que tem bicho andando Bicho outro ali que apareceu Xiii Coisa boa que não tem Câmera Erro na câmera Erro em las cameras Aí foi Eu dobre Hum Sus Tá, esse por enquanto aqui tá muito sus Eu sou obce... Sério, eu sou obcecado pra clicar no narizinho Se tem póster ou blush Que dá pra você clicar no narizinho Eu vou lá e clico Sou fissurado Tá, calma Isso aqui tá muito calma Tem alguém com uma diarreia braba aqui Dá pra ouvir a barriga daqui de longe Rapaz Tem um bichão aqui Tá aqui, tá falando Oi meu amigo Quer ser meu amigo? Susong Não sei se vocês estão ouvindo Mas ele tá acabando de tocar uma musiquinha Cavalo Por enquanto nenhum outro eu Só o erro da câmera que houve Há um milésimo atrás Se só falar aconteceu de novo Olha o que eu queria Cabeça de amêndoim Acabei de ouvir um grito Assim, mais ou menos assim Um grito Caraca, todo mundo saiu Oh, mas há barulhos Scary Mais scary sounds Oh my god Tá, o mesmo esquema Tá É mesmo esqueminha Que isso? Um leopardo gemendo Quatro da manhã Meu povo Que isso? Yo, that's sus bro That's pretty, pretty sus bro Oh my god Por enquanto Tá No Por enquanto tá tudo bem Só uma setona Do tamanho Do cavalo Escrito Security office Os bichos Vão aonde, né? Onde mais os bichinhos Eu não tô preparado Pra o jumpscare Eu juro Eu sei que eu pareço Ser muito assim Corajoso Pra jogar FNAF Mas não Às vezes eu tô Com um cagaço Do tamanho De uma pedra Ó o cachorro aqui Ó o Spark the Dog Da Deep Web Nenhum bicho aqui Tem um aqui Tem um Dog? Cadê o Dog? Ah não Merda Vai, 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 vai Conserta a câmera Conserta logo Desgrama Oh Tem um cachorro Tem um cachorro aqui Spark the Dog Aê, passamos Talão não tá Do Pitron O que que tá acontecendo Nos barulhos Mabulgato Bom galera Esse foi Five Nights at Chuck's Chapter 1 Pra Android Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sino Pra não perder nenhum vídeo Que tá saindo aqui E Aguardem que Provavelmente o Lauren Studio Ele vai trazer o port Do Chapter 2 Do 3 Não sei se tem o 4 Mas ele vai trazer Espero que sim Talvez ele até faça O Phasma Return Mas enfim Então galera Falou Vejo vocês no próximo vídeo Yeah